Música Comunidade Umacanha-Tostolo Recim continua relaia a área de risco, também o governo falha implementa a lei de proteção civil. O governo estabelece a estrutura orgânica para a autoridade de proteção civil implementa a lei de proteção civil nº Sanurresenrua, Louronrua, Fulandesembro, Tinanrijonrua, Ruanulu, onde criminaliza a comunidade Nebehari Uma e a fato em risco para desastres naturais, Hanesanmota, Ninin, Forrololon, Tassininin, no Biciclagoa. Tuir é o rico de Jesus, mas que lei refere Ihaona, mas que a comunidade quase atos tolurecem, Ihasuko Komoro continua relaia a área de risco, também o governo Rásicla implementa a lei de proteção civil. Portanto, desde o ano que era, antes de... Portanto, em 1.4 de abril, a minha força estuda a ser levantada, Louronrua, se for muito estar abandonada, portanto, o Ministério de Recursos Naturais, Secretaria de Estado de Recursos Naturais, devemos tomar conta da regência, podemos tomar conta da, portanto, a falta de desastres, o meio ambiente, direção de terras de propriedades, o Ministério das Obras Públicas ama muito, portanto, e a força, e a bola de catar, a serbente que realmente não vai, a força está se forída, portanto, o deforo a atenção, a socialização, a população, a tendência de Ninin, no Biciciclagoa. . . médico gerente 0 e agora eu explique que atentfel a situação que é realizada o seu governo financeiro eu acho que a matéria o agradecido João é A população não tinha, ela já fazia o mesmo que risco, porque a monta-maura, está passando aqui, ela tem que baixar o mesmo. Além de baixar o mesmo, o governo tem atenção, vai ir, porque o evento tem, portanto, forma de equipe, transformar o botão de voto, ela é eficaz, ela é eficaz no sentido de que está lá on time. Portanto, ela é pontual, e o programa não tem, se quer que está pontual, automaticamente, portanto, a gente tem que acertar. Liga a implementação lei, Eurico de Jesus, o seu governo foi um ato resolve, comunidade ciranebê continua a rir uma, e a fato em risco. portanto, a monta-meira, e a monta-meira, ou seja, a aldeia Rádica Lima, devem ter a monta-meira, não é? Ah, monta-meira, desculpa. A me conta de que está aqui, a aldeia Fomento 1, a aldeia Fomento 2, morris-fum, bató falhia suco, maru e ninian, portanto, a aldeia mantém a rota, bató na Roma, e o dia 20 de setembro, metem um, metem três, ou, metem quatro, devem ter a monta-meira, e estrada, quando o tempo muda, na que sobra-meira, agora, não é? Portanto, a reabilitação dela. Dados o sessuco, como ou, uma cãe, em Ramutu, atos tolo, lima no luresinhat, composto russa, aldeia Lima, continua a rir uma, e a área de risco. Enquanto dados geral, o ministério, administração estatal, relata a catac, da da unê, família, nebê, ela, e a área de risco, desastres naturais, e o município dele, hanessan, helabésic, motaninin, forrololo, no lagoa, hamutu, família, rihunrua, atos lima, lima no luresinhualu. Leopoldina de Carvailu, Tomás Suárez, Ziemén.